O que você faria hoje se ganhasse, do nada, 800 mil reais? Podem ficar tranquilos que eu não tô aqui pra vender nenhum tipo de curso, divulgar nenhum investimento. Relaxem. Quero saber o que você faria se ganhasse agora 800 mil reais porque aconteceu algo bizarro no CSGO, algo que, de 2013 pra cá, aconteceu apenas 9 vezes. Um jogador de 18 anos, militar, e que começou a jogar CS há 3 dias, teve a sorte de dropar, literalmente, a faca mais cara do jogo. Não é uma das mais raras, é a mais rara. Em 3 dias jogando CS, a vida do cara mudou completamente e hoje eu vou contar essa história pra vocês que acabou de acontecer. Um jogador de 18 anos, militar, e que começou a jogar CS há 3 dias. Uma pessoa normal, como nós. Tem até entrevista com ele no final. Imaginem só abrir uma caixa de 1 dólar e ganhar uma skin de 500. No que drop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cents de graça, Preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos, e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. De drop.com, link do site e do formulário na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Cachorro337. Quem nunca sonhou em dropar uma faquinha no CSGO? Agora imaginem dropar uma skin extremamente rara, que existem apenas 9 no mundo. Ontem, dia 7 de julho de 2023, esse jogador, cujo nickname é E.E.R., deu a sorte de dropar uma caramba de aquecimento de aço Blue Jam, extremamente rara, avaliada em mais de 800 mil reais. O mais impressionante é que o militar de apenas 18 anos, começou a jogar CS há cerca de 3 dias apenas, e o melhor, essa foi a primeira vez que ele decidiu abrir caixas da Valve na vida. Essa sorte mesmo, eu, por exemplo, não tenho. Todas as skins aquecimento de aço possuem patterns, todas as facas, AK, F7, MAC-10, e agora até as luvas. No caso da Karambit, o pattern, ou padrão mais raro, é o 387. E desde quando a Karambit Aquecimento de Aço foi lançada, de 2013 pra cá, desde então, apenas 9 foram dropadas, sendo uma Factor New, 4 Field Tested, 2 War Warn e 2 Battle Scare. Essa Factor New, só pra vocês terem noção, é a skin mais cara do jogo. Hoje, ela tá avaliada em 1 milhão e meio de dólares, isso porque, há poucos meses, ou já há um ano, o cara que tem essa skin recebeu uma oferta de 1 milhão e 200 mil dólares nela, e não aceitou. No caso dessa faca em Field Tested, ela está avaliada em 150 mil dólares. E aí, nesse caso, sim, é esse valor, visto que, recentemente, algumas foram compradas por esse valor. Inclusive, por um brasileiro, eu não vou falar pra não dar spoiler, no canal dele vocês verão. Novidades em breve, acompanhem aí o cenário que vocês vão entender do que eu tô falando. 150 mil dólares é o mínimo, tá? Eu tenho conversado aí com alguns chineses, e aí, eu acho que essa faca será vendida por 170 mil dólares, que dá 830 mil reais. É muita grana mesmo. Dá quase o salário semanal do gaoleiro. Bem, mas o que será que um garoto de 18 anos, militar, fará com toda essa grana? Tá pensando que eu tô liso? Obviamente, ele vai vender a faca, ele não vai ficar pra ele. Bem, recentemente, ele deu uma entrevista pro canal Jake Sucky, revelando como tudo isso aconteceu e quais são os seus planos agora. Uh, this will be about my... Like, a little bit less than a week. Less than a week on CSGO. I opened 25, but the day before that, probably about, like, 180. So, I opened, like, the shits and the cases, like, the day before I pulled it. And then, that one day, I was just like, fuck it all, just do 20, 25. Yeah, my last case, I got it. Okay, I gotta wonder, 18-year-old, how are you getting money for 180 cases, dude? Uh, well, I have a job. I'm in the military. Uh, yeah, I actually just got paid that day. Um, so I was like, you know what? Fuck it, you know what I'm saying? So... And then, this was also your first ever knife pulled? Or my whole goal was just pull a knife, you know? Um, and so whenever I pulled it, like, I had no idea what, like, what it was. And so I went into a Discord server, and everyone was, like, freaking out. Um, and, yeah. And so, that's when they told me, like, like, it'll probably be around, like, it's in the six figures, at least. And I was like, there's no way, but... One of the rarest knives in the entire game, a Karambit Blue Gem. And, like, how does that feel? When you're in that moment, like, are your hands shaking? You're nervous? Are you excited? Like, how does that feel to realize that it's actually real? So, whenever I went on OniPixelStream, he told me, like, because at first, like, I was like, there's no way, like, right? Six figures for a virtual knife? There's no way. But he told me, he was like, yeah, like, you'll probably get around, like, 200k. And I was like, like, how? Like, there's no way people spend 200k on, like, a virtual knife, you know what I'm saying? But, um, he was saying, like, yeah, like, collectors are big in CSGO. And I was like, I call my fucking parents. I was like, mom, you know, if this is real, you know, I might be rich, you know what I'm saying? So, I was like, I don't know. I was like, freaking the fuck out, man. Bem, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando, aqui no canal com o Showum337, tudo, literalmente, tudo relacionado a CSGO, sendo inscrito no canal e passando aqui todos os dias. Vocês ficam por dentro, óbvio, tem que se inscrever no canal, tem que passar aqui todo dia. E se inscreve também, porque eu tô perto de bater o menu de inscritos, falta pouco, e a sua inscrição faz a diferença. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu, o Rion, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com o Showum337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho